Parece Só parece Que eu te conheço há mil anos Já mapeei cada detalhe do nosso beijo Quando eu queria tanto, 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 tanto A gente sonha vários planos Na minha cabeça a gente viajou o mundo inteiro Um mês e pouco com você Na melhor sintonia Eu nunca imaginei amar alguém assim na minha vida Nosso amor já é sucesso com você Eu sou completo, fico leve, eu sou eu natural E pra mim tá tudo certo se eu tenho você Todo mundo De janeiro ao natal Nosso amor já é sucesso com você Eu sou completo, fico leve, eu sou eu natural E pra mim tá tudo certo se eu tenho você por perto De janeiro ao natal Um mês e pouco com você Na melhor sintonia Eu nunca imaginei amar alguém assim na minha vida Nosso amor já é sucesso com você Eu sou completo, fico leve, eu sou eu natural E pra mim tá tudo certo se eu tenho você por perto De janeiro ao natal Nosso amor já é sucesso com você Eu sou completo, fico leve, eu sou eu natural E pra mim tá tudo certo se eu tenho você por perto Eu sou eu natural Nosso amor já é pra mim tá tudo certo se eu tamam Eu não sei se eu понимаю pra mim tá tudo certo Legenda Adriana Zanotto